Na firma do POD 10, rola muita putaria Na firma do POD 10, rola muita putaria 9 em 8, ou cai pra 10, tá bom Machuca, chuca, 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 chuca Vai brincar de carrinho filho Birruda so no eskarraje Basta a minha tarada piranha E o marido é meu povo, o DJ é meu futebol E o marido é meu povo, o DJ é meu futebol E o marido é meu povo, o DJ é meu futebol E o marido é meu futebol Um dia arrasta a papada e toca